Pessoal, a nossa aulinha de hoje é bem especial, principalmente aí pra quem assim como eu é chocólatra. Nós vamos fazer aqui uma massa dark e um recheio trufado e cobertura de ganache bem chocolatuda pra fazermos aí um bolo top. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, pra quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos doces e salgados. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece, já deixa aquele joinha aí pra estar fortalecendo o canal. E se ainda não se inscreveu por aqui, inscreva-se e aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora, gente, bora lá pra nossa receitinha! Vamos começar então a preparar o nosso bolo, tá? Eu vou começar aqui pela massa. Essa é uma massa chamada dark, porque ela fica assim bem chocolatuda, tá? Bem escurinha mesmo. E nós vamos começar aqui pelos ovos. Eu vou usar três ovos inteiros de tamanho grande. Na descrição, depois eu deixo tudo anotadinho pra vocês a receita do bolo, tá? Se você preferir, também pode fazer essa massa no liquidificador. Juntamente aqui com os ovos, nós vamos colocar um potinho de iogurte natural, tá? Eu estou usando aqui o iogurte integral, mas dá pra fazer também com o desnatado ou semi-desnatado. Você pode usar a marca de iogurte de sua preferência. Esse daqui, por exemplo, ele é um pouquinho mais líquido, né? Tem alguns que são um pouco mais consistentes, mas independente de qual você estiver usando, vai dar certinho, tá? A quantidade aqui de iogurte nesse potinho é de 150 gramas. E diferente das outras receitas que eu deixo no canal pra vocês, tudo anotado em gramas, Essa eu não vou deixar, porque nós vamos medir tudo no copinho de iogurte. Então, você comprando o iogurte pra fazer o bolo, você já vai ter aí a medida certinha dos ingredientes, tá? Só observa aqui se é 150 gramas, tá? Vou misturar, então, aqui o iogurte com os ovos. Vou colocar aqui agora um copo de açúcar, e eu coloco ele cheinho até aqui a boca do copinho, tá? E eu estou usando açúcar refinado. Vou passar aqui a espátula, né? Pra retirar todo o açúcar. Cada ingrediente que eu adiciono aqui, eu gosto de mexer e já deixar homogêneo. No mesmo copinho, eu medi aqui um copo de chocolate em pó. Esse chocolate em pó que eu estou usando, ele é 70% cacau. Quanto mais cacau tiver aqui no seu chocolate em pó, mais pretinha vai ficar a massa do seu bolo, tá? Então, se você quiser fazer aí com chocolate 32%, dá certo também. 50% também dá certo. Mas quanto menor a quantidade, tá? De cacau, então mais clara fica a massa do bolo. Inclusive aqui, se você quiser estar utilizando chocolate mesmo, cacau 100%, pode e vai ficar ótimo, tá? Eu não tenho 100% aqui hoje, então eu estou usando aqui 70% cacau. E hoje, gente, já é fácil de encontrar nos supermercados, né? Esse tipo de chocolate em pó, né? Com, assim, porcentagens diferentes de cacau. E, inclusive, esse aqui que eu estou usando, eu comprei ele a granel nessas lojinhas que vende artigos, assim, naturais, sabe? Que vende lá, por exemplo, ervas pra fazer chás, vende aveia, enfim, né? Vende uma infinidade de produtos a granel. Esse daqui eu comprei assim, tá? Vou misturar aqui também. E meio copinho de óleo. Eu estou usando óleo de soja, mas você pode usar o óleo de sua preferência. Já vou colocar, então, e vamos misturar tudo junto com a farinha até ficar bem homogêneo. Vamos acrescentar agora a farinha de trigo. E é um copinho e meio de farinha, tá? Então, vou colocar aqui um copo e mais metade de farinha de trigo. Essa farinha que eu estou usando é sem fermento, porque nós ainda vamos acrescentar fermento aqui, tá? Se a sua farinha já tiver fermento, pode usar também, mas aí no final você não vai adicionar o fermento. Vou misturar pra ficar homogêneo. Já misturei bem a minha farinha de trigo, então, aqui. E ela fica uma massa, assim, bem consistente. E agora, gente, tem o pulo do gato aqui, tá? Nesse bolo, nós vamos colocar uma colher de chá de fermento em pó. Uma colher de chá, gente, é menos que meia colher de sopa, tá? Então, se você não tem aí uma colher de chá pra medir e for medir na colher de sopa, coloque pouco menos que meia colher. E nós vamos colocar também uma colher de chá de bicarbonato de sódio. E o pulo do gato que eu disse pra vocês, uma colher de chá também de vinagre. E pode ser o vinagre aí que você tiver em casa, tá? Esse que eu estou usando é um vinagre de álcool. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Mas pode ser qualquer vinagre. Inclusive, aquele está de vinho, que é mais escuro, não tem problema. A reação aqui do vinagre, do chocolate em pó, vai fazer com que a massa do bolo fique, além de mais escura, super fofa e úmida, tá? Então, dá uma qualidade aqui excepcional à massa do nosso bolo. Então, não deixe de colocar esses ingredientes. É só misturar bem e aí, então, vamos colocar já aqui na forma e levar pra assar. Eu vou assar o meu bolo em uma forma retangular alta, tá? Então, ela é assim, mais estreita. Essa forma, gente, é uma forma de assar pão caseiro, tá? Tipo pão de forma. Ela tem a medida de 28 centímetros. Eu não estou contando aqui as bordas, tá? Eu estou contando somente aqui, olha, a parte de dentro. Então, ela tem 28 centímetros, tem 11 aqui de largura e tem 7 de altura. Eu não untei a minha forma, apenas coloquei no fundo, tá? Papel manteiga. Se você não tem uma forma assim pra fazer, você pode usar uma forma retangular de 27 centímetros por 18, aquelas mais baixinhas, né? De 5 centímetros. Ou uma forma redonda de 15 centímetros por 8 de altura. E se preferir também, pode fazer aí um bolo naquela forma de bolo caseiro da vovó, pra tomar aí com um cafezinho, tá? E aí, você pode usar, então, uma forma 21. Gente, olha aqui que massa bonita, tá? Bem consistente. Enquanto eu comecei aqui fazer a massa, eu já liguei o meu forno e deixei ele pré-aquecendo em 180 graus. O meu forno é a gás e eu aço ele nessa temperatura de 180, tá? E geralmente, 35 minutinhos, já está assado. Mas, como eu sempre falo aqui pra vocês, atenção aí no seu bolo, né? Porque de forno pra forno dá diferença. Então, depois que passar aí uma meia hora, você já começa a prestar bem atenção e pode até estar fazendo, né? O teste do palitinho. Quando você perceber que seu bolo já está assado, né? Vai lá, faz um furinho com o palitinho, vê se está saindo, né? Bem sequinho, bem limpinho. E aí, você pode retirar o bolo do forno. Cuidado pra não assar o seu bolo em forno muito alto, porque senão você tem a sensação que o bolo está assado, porque ele cresce, fica bonito. E você retira do forno e ele vai estar encruado no meio. E aí, ele vai, além de abaixar, dar aquela sensação de embatumado. Então, prefira sempre assar o seu bolo num forno baixo, tá? De temperatura entre 160 a 180, como eu estou aqui sugerindo pra vocês. Vamos lá, então. Pessoal, enquanto o nosso bolo está assando, eu vou preparar aqui o recheio desse bolo. E eu vou fazer, então, uma trufa de chocolate meio amargo. Não dá pra fazer aqui com chocolate cobertura fracionada, tá? Aqui nós precisamos de um chocolate nobre mesmo. Pode ser a marca de sua preferência. Eu tenho aqui 400 gramas de chocolate meio amargo. E tenho aqui também 300 gramas de creme de leite. Uma colher de sopa de manteiga sem sal. Eu vou derreter o meu no micro-ondas. Porém, se você preferir, pode derreter também em banho-maria sem problema nenhum. No micro-ondas, eu levo 30 segundos, retiro, mexo o chocolate e vou colocando novamente no micro-ondas de 30 em 30 segundos até ele ficar totalmente derretido. Derreti meu chocolate, então, de 30 em 30 segundos, como eu falei pra vocês. E agora, como ele está aqui, né, morno, tá mais pra quente do que pra frio, eu vou colocar, então, a manteiga e vou mexer até ela ficar aqui também totalmente derretida, tá? A função da manteiga nessa ganache que eu uso pra recheio é deixar o meu recheio mais cremoso. Porque a ganache, quando ela fica em um bolo refrigerado, a tendência, né, é que ela fique assim bem durinha. Colocando a manteiga, nós vamos ter ela, então, mais cremosa, tá? Mais aveludada. E eu aconselho que seja manteiga mesmo. Porém, se você não tiver manteiga, você pode usar, então, uma margarina aí com 80% lipídios, tá? Mas com a manteiga vai ficar melhor. E agora que a minha manteiga já terminou de derreter, eu vou acrescentar, então, o creme de leite. Meu creme de leite está em temperatura ambiente e eu vou colocar, então, e vamos misturar até ficar bem homogêneo. E aqui, pessoal, se vocês precisarem da ganache já em uma consistência mais firme, você pode, então, deixar ela em descanso, tá? A ganache, ela precisa do descanso pra atingir a consistência que nós desejamos. Porém, como eu vou utilizar essa ganache pra fazermos um bolo que vai ficar prensado, eu não vou deixar ela descansando até adquirir uma consistência muito firme. Eu vou deixar ela aqui na bancada mesmo. Nós vamos esperar o bolo assar, esfriar. E assim que o bolo estiver frio, nós já vamos usar, então, a ganache pra rechear o bolo. E nessa ganache, gente, eu vou acrescentar aqui oito gotinhas, tá? De essência de rum. Eu estou usando essa daqui e você pode usar a de sua preferência. Se não quiser saborizar a ganache, também não precisa. Ou se quiser colocar uma essência de outro sabor, também pode, tá? Eu sei que tem pessoas que saborizam com bebida alcoólica. Eu não coloco bebida alcoólica em nenhuma das minhas sobremesas, porque eu não sei quem vai comer esse bolo, se a pessoa tem problemas com bebida, se a pessoa toma algum medicamento que não pode misturar, né? Nenhum tipo de bebida. Então, eu coloco apenas aqui algumas gotinhas pra saborizar, tá? E agora, enquanto o nosso bolo, então, está assando, eu vou deixar a ganache aqui, coberta com plástico filme, descansando somente até o nosso bolo assar e esfriar, tá? Na ganache, eu não preciso encostar o plástico no recheio, porque a ganache não forma película, né? Como, por exemplo, aí um creme que utilize amido ou farinha de trigo. Pra quem tem curiosidade, o chocolate que eu usei foi esse daqui, tá? Da Cical, é um chocolate meio amargo e ele é um chocolate nobre. Você precisa comprar essa marca? Não, você não precisa usar essa marca, tá? Eu estou mostrando só pra vocês saberem qual eu utilizei. Existem várias marcas aí de chocolate amargo, muito boas e muito saborosas. Pra montarmos o nosso bolo, eu vou usar uma forma, tá? Na mesma medida da forma que nós assamos o bolo. E eu estou colocando aqui um saquinho, forrei aqui a forminha e vamos começar, então, a montagem. Vou pegar aqui, então, uma camada de bolo, onde era o topinho da minha massa. Vou colocar aqui, então, como a primeira camada do bolo. Ajeitei a massa e agora vou molhar, então. E eu fiz uma calda aqui, pessoal, misturando 250 ml de leite, uma colher de chocolate em pó e duas colheres de leite condensado. Só misturei os ingredientes e a minha calda já ficou pronta. E agora eu venho, então, com a ganache e vou colocando sobre a massa. Arrumei o recheio, então, e agora venho com mais uma camada de bolo. E da mesma maneira, vou ajeitar o bolo aqui na forma, umedecer a camada e, novamente, venho com o recheio e vou colocando aqui sobre o bolo. Ajeito o recheio. Venho aqui com a última camada de bolo, tá? E vou colocar, então, por cima do recheio. Vou molhar a camada de bolo. Aqui, então, a quantidade de calda que eu fiz, eu dividi entre as três camadas de bolo, tá? E o recheio de ganache, eu usei metade em cada camada. Porque eu quero um bolo com um recheio bem farto, tá? Mas se você gosta de bolo com pouco menos de recheio, você pode colocar menos também. Agora, eu vou cobrir aqui o meu bolo com o próprio saquinho aqui que eu forrei, tá? Se o saquinho que você estiver usando aí não der pra cobrir o bolo, então, você pega um outro plástico, né? Embale direitinho, tá? E agora, eu vou fazer aqui com a mão uma suave pressão pra unir a massa do bolo ao recheio. Mas eu não gosto de apertar muito e nem por muita força, tá? É suave mesmo pra nós não ficarmos amassando aqui a massa do bolo. E agora, eu vou deixar o meu bolo na geladeira por pelo menos três ou quatro horas antes de decorar. Lembrando que esse é um bolo também que você pode fazer aí de um dia para o outro sem problema nenhum. E se você quiser congelar, né? A minha sugestão é que congele antes de decorar. Então, nesse momento, você pode estar congelando o seu bolo por até trinta dias. Pessoal, aí nós vamos preparar, então, a ganache cake que vamos usar pra decorar o nosso bolo dark. Eu tenho aqui duzentos e cinquenta gramas de chocolate tipo cobertura. E eu estou usando blend. Mas você pode usar também o meio amargo ou o leite, tá? Pra quem não sabe, o blend é um chocolate que já vem preparado e é uma mistura de chocolate ao leite com o meio amargo. Eu estou usando esse daqui, tá? Essa marca. Mas você pode usar a marca de sua preferência. Então, gente, como eu sempre falo aqui pra vocês, tá? O chocolate tipo cobertura, ele é diferente do chocolate nobre. O chocolate tipo cobertura, ele é fracionado. E ele vem sempre escrito aqui, tá? Cobertura fracionada. Ou chocolate tipo cobertura. Ou ainda, cobertura sabor chocolate. E a marca pode ser a marca de sua preferência. Eu estou mostrando aqui pra vocês verem qual estou usando. Mas fique à vontade em procurar a marca que você mais gosta. E aqui, como eu disse, né? Ou vai vir escrito ao leite, meio amargo ou blend, tá? Hoje eu estou usando esse, que é o que eu tenho aqui. Mas, como eu disse, dá certo também com ao leite ou meio amargo. E eu tenho aqui cento e sessenta ml de chantilly. O meu chantilly está líquido e em temperatura ambiente. Se o seu estiver gelado, não tem problema, tá? Nós vamos colocar, então, o chantilly junto com o chocolate, né? Com a cobertura aqui. O chantilly que eu estou usando aqui é esse, tá? Mas também você pode usar aí a marca de sua preferência. E agora eu vou derreter o meu chocolate no micro-ondas. Mas, se você preferir, pode também derreter em banho-maria. Eu vou colocar no micro-ondas de trinta em trinta segundos e vou mexendo até que o meu chocolate se derreta totalmente e fique aqui um creme homogêneo. Coloquei trinta segundos, então. Dou uma mexida aqui na ganache. Ainda tem bastante pedacinho de chocolate. Vou colocar, então, mais trinta segundos. Coloquei mais trinta segundos, vou mexer. E agora, com o próprio calor que está aqui no chocolate, né? Eu vou mexendo até dissolver totalmente os pedacinhos de chocolate. Esse chocolate que eu usei, ele é legal porque já vem assim, né? Em moedinhas e facilita na hora de nós estarmos derretendo. Se o seu chocolate for em barra, você corta ele em pedaços pequeninos, antes de levar ao micro-ondas ou ao banho-maria, pra facilitar também. Mas, pode usar esses de barras também, tranquilamente, tá? Fica uma ganache bem brilhante e ela está assim, né? Bem líquida. Agora, nós vamos deixar descansar. Pode deixar em temperatura ambiente, se você não estiver com muita pressa. Ou até mesmo, colocar na geladeira. Enquanto isso, o chocolate aqui vai cristalizar. E nesse tempo de descanso, a ganache vai ganhar aqui, então, uma consistência firme. Aqui, pessoal, então, eu passei, tá? Em todas as laterais, uma camada bem fininha de ganache. Apenas pra que ela contenha as migalhinhas de bolo. Assim, quando eu for passar aqui a camada mais grossa de ganache e passar a espátula no bolo, as migalhinhas não vão estragar a decoração, ok? Eu coloquei um pouco da ganache cake dentro desse saquinho, tá? É um saquinho de celofane próprio pra alimentos. E fiz aqui um corte na pontinha. E agora, vou depositar, então, camadas de ganache na lateral do bolo. Vou fazer esse processo nos quatro lados do bolo. Feito isso, eu vou vir aqui com a espátula e vou dar uma alisada nas laterais. Já dei, então, uma ajeitadinha aqui nas laterais do bolo. E agora, eu vou vir com uma espátula assim, tá? Dessa serrilhada. E vou passar aqui na lateral do meu bolo. E a gente, com calma, vai passando, então, a espátula, tá? Nas laterais, pra formar aqui esse desenho. Se você não quiser passar uma espátula texturizada, pode deixar ele também bem lisinho. E eu vou fazer, então, assim em todas as laterais do bolo. Pessoal, e aqui eu fiz algumas raspinhas de chocolate. Eu estou usando chocolate nobre pra fazer as raspas, tá? E se você não sabe como fazer raspinhas ou rolinhos de chocolate, na descrição do vídeo eu vou deixar pra vocês o link de um vídeo onde eu já ensinei como fazer raspas aqui no canal, ok? Ou você pode clicar aqui em cima no card para também estar assistindo ao vídeo das raspas de chocolate. Hoje eu fiz as raspas com esse chocolate, tá? Essa marca. Mas você pode usar aí a marca de sua preferência. Pode ser chocolate nobre como esse. Ou pode ser também com cobertura sabor chocolate, né? As coberturas fracionadas, tá? Essa que eu estou usando é blend, mas também pode ser aí meio amargo ou ao leite. E pessoal, também lembrando, né? Como eu sempre falo pra vocês. Você pode fazer a sua decoração da maneira que mais gosta. Aqui é apenas uma sugestão, ok? De como eu faço aqui os meus bolos. Pessoal, eu terminei de colocar aqui então as raspas em cima do bolo, tá? Olha, gente. Que lindeza, né? Super chocolatudo. E aqui eu tenho um pouquinho mais de raspinha e eu vou quebrando elas aqui com a mão pra ficarem um pouco menores. E vou colocar na lateral do bolo, embaixo, onde o bolo fica em contato com a bandeja, tá? Onde eu chamo aqui, gente, de rodapé do bolo. Eu venho colocando aqui então pra fazer um acabamento aqui embaixo, tá? Pessoal, terminei de colocar então o chocolate aqui em toda a volta pra fazer um acabamento. E por cima do bolo, né? Pra dar aquele toque especial, eu coloquei aqui umas cerejinhas, tá? E agora, gente, como eu sei que vocês sempre ficam esperando, né? Eu vou pesar pra ver quanto rendeu aqui o nosso bolo e também vamos cortar uma fatia bem deliciosa e generosa pra vocês verem como está por dentro. Olha, pessoal, um quilo, oitocentos e quatorze gramas. Como eu não tirei a tara da bandejinha, vamos dizer que esse bolo está com um quilo e oitocentos gramas. Então, se você for usar esse bolo pra uma comemoração aí, não é uma festividade, esse bolo vai render dezoito fatias de cem gramas. Porém, se você cortar aí as fatias, não é? Com uma gramatura um pouco menor, até vinte convidados você consegue servir, tá? Mas lembra, né, gente? Não é aquela fatia farta, né? Com pedaço pra levar pra casa, nada disso, tá? A validade desse bolo em geladeira é de cinco dias. Se você quiser congelá-lo, pode congelar por até trinta dias. Pessoal, e essa ganache não é aquela ganache que fica durinha, seca ao toque, tá? Ela é uma ganache cremosa pra decoração de bolos, principalmente aí bolos de vitrine. E agora, então, vamos cortar aqui a nossa fatia. E olha isso, pessoal, a qualidade da fatia desse bolo. Bem dark, bem chocolatudo e muito saboroso. É um sabor que vale a pena você ter aí no seu cardápio se você trabalha com bolos, né? Por encomenda, se você tem uma lojinha ou uma confeitaria. E se for pra fazer pros amigos e familiares, com certeza é um bolo que vão te pedir sempre aí pra estar repetindo esse sabor. E agora, gente, é uma hora super boa aqui pra mim, né? Que é a hora de degustar essa maravilha. E pensa aqui, olha, em um bolo que está super fofinho, bem molhadinho e com recheio bem cremoso. Hummm! Pessoal, pra mim que sou chocólatra, o sabor está perfeito. A massa está fofinha e bem molhadinha. O recheio está super cremoso. Olha isso! E a cobertura, apesar de ser consistente, também é muito cremosa. Então, aqui é um conjunto de coisas gostosas. Não tem como ficar ruim. Como eu sempre falo aqui, pessoal, show de bolo! E se você gostou dessa aulinha, não esqueça, compartilha ela com seus amigos e familiares. E eu agradeço muito a companhia de todos vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau! Tchau!